Peco um opé Quanto ela vai colar? Quanto lavo ela pra banheira no banho Ela é minha gata, ela vive me ando Eu lavo ela pra vários lugares, sigo levando A vida eu sigo levando Lembro como se fosse ontem Eles apagaram o meu contato Eu não queria me fazer de coitado Mas acho que me sentia afetado demais Eu vivo calado, mas não é porque não tenho o que dizer Eu não sinto sono porque eu tenho muito pra fazer Costumava ter pouco, eu costumo enriquecer Essa beat que é um soco, mas nela eu vou vender Eu nasci programado, mano, então eu vou vencer Tá ligado? Esse bolo eu faço agora pra vender Eu não sei onde mais eu vou vender Pra vários lugares Pra essa beat eu vou ceder Você dê Pra que eu vou acender Minha luz Você dê Mano, só me importo com você Peco um opé Quanto ela vai colar? Quanto? Levo ela pra banheira no banho Ela é minha carta Ela vive me ando Eu levo ela pra vários lugares Sigo levando A vida eu sigo levando Yeah